Música Fala galera, não esquecendo, deu sempre meu lugar Esse é o nosso foco, galera aí Acompanha aí a sucatinha do G3 que chegou pra nós Esse G3 aqui galera, ele é 1.6 Ele veio lá do Sodré Santoro E vamos pra cima Não dá pra acreditar Que um carro desse aqui Só com a maçã na porta Arrancou a beirinha da roda O pneu tá cheio, a gente chama o pneu Damos um gázinho no pneu O pneu tá cheio, não dá pra acreditar Que um carro desse aqui Foi dado baixa Só por causa disso Olha aqui pra vocês verem galera O carro inteirinho por dentro Olha, inteiro Amarvado aqui Vamos ver o que que vem Olha aqui ó Tem até um pentinho Tá louco aí Deixou o pente aqui, mas deixou ele cheio de Marimbundo Aí ferrou tudo E o pau vai quebrar mais uma vez Acompanha aí galera Que agora vamos lá pro conteúdo Que é o que nós gostar É o motorzão E o rolê Aí galera Motorzão aqui tá 100% É uma injeção de 4 bicos Isso aqui é muito procurado O chassi tá cortado Aqui cortaram a mangueira Cortaram a mangueira Aqui Essa aqui é pra tirar o número Ali né Isso mesmo Pra tirar o número O número aqui tá certinho E o pau vai quebrar Acompanha aí Vamos lá Vamos ver se o bicho pega Galera Vamos dar agora Pega a água lá Tem água ali Ah é né Não tem como não galera Botar a água no trem Ali tá sem a mangueira Mas enfim Vamos Vamos vai Vamos Vamos dar uma chupetinha nele Pra ver se ele pega Se ele pegar Nós vamos pôr uma Nós vamos pôr uma Uma mangueira ali Pra ver se vai dar tudo certo Confira o água Confira o óleo Deixa eu ver Vai galera Tá muito dos bons não Mas Também não tá muito dos ruins não Vamos lá Chama na partida lá Pra que se ele pega Peraí 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 Tava Escortar ela Agora vamos pra cima Agora Vamos lá Vamos terra ali Peraí 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 Sem essa mangueira Sem essa mangueira Aqui o que acontece Se não tiver ela O carro não para água Aí fica difícil Vamos lá Tivemos que se trocar a bateria Galera Porque não vai Uma batidinha Peraí Peraí Vai Chama pra ver Tá difícil Agora vai Só um fio de suspiro Aqui ó Aê Helena Fazer um tempo Aqui no câmbio Agora Pra ver Se vai dar Tudo certo Então tá certo Peraí 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 Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Quando a chucata é boa, aí é boa mesmo, hein? Vai certinho o bando, certinho o motor, e o futebol. Meu pau vai quebrar! Galera, tá aí, tá aprovado, 100% carrinho, dessa vez não mandaram nada pra nós, só mandaram pente, pente eu não gosto, gosto de sapato, sandália, eu só o tempo. O carro tá 100% funcionando, isso que é o importante. Olha aqui a bancagem dele, tudo bom. O carro tá mandando, né? Andando filé, mas filé mesmo. Mandaram uma conta manda, ó. Isso aqui é o checklist da seguradora. Então é isso aí. Galera, tá aí, mais uma chucata chegou pra nós, 100%, beleza? Chucatinha de um Gol G3. Não sei que tá precisando de alguma peça aí. Olha aí, zera tampa, zerada. Só foi essa batidinha aqui, não dá pra acreditar que esse carro só levou essa pancada e deu perca total. Quanta gente precisando de um carro aí, e um carro desse aqui não sucata. Mas enfim, cada um sobrevive de um jeito, beleza? Galera, então se inscreve-se no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Tá aí, sucata do Gol G3. Tchau. 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 Tchau.